Marcelo Cabral está na área, fala Mancha. Boa tarde, Colito, abraço pra você, pra quem tá com a gente nesse pós-feriado, né, hoje de muita chuva. Mas tem muita coisa acontecendo na cidade, alguns eventos estão mantidos, apesar do tempo ruim, né. E tem a nossa segunda parte da nossa matéria, especial. Vamos começar? Então tá certo, vamos curtir hoje a segunda e definitiva parte do nosso especial sobre os museus aqui da cidade. Temos várias opções em Florianópolis e hoje vamos apresentar duas grandes sugestões. Os museus do SIC e o Museu Naval. Pode rodar. No primeiro episódio, visitamos o Museu Vitor Meireles no centro de Floripa. Conhecemos o grafite do artista local Mofas, as obras do também manezinho Aldo Beck e as histórias e pinturas do excepcional Vitor Meireles. Hoje, vamos até o Forte de Santa Bárbara, que também fica no centro de Florianópolis, para conversar com o professor Júli Soto, curador do Museu Naval. Inaugurado em 2016, o espaço tem aproximadamente 5 mil metros quadrados e um acervo de 3 mil peças. Uma verdadeira aula da história do Brasil. Isso a gente começa desde o início propriamente do que nós consideramos Brasil, que é a vinda da família real. E passamos por todas essas fases até o final, no século XX. E isso é uma viagem, uma viagem no tempo, que nos traz identidade. E, acima de tudo, nos traz muito orgulho. A história do Brasil é uma história, sim, muito bonita. Caminhando pelos corredores do museu, é fácil perceber que a história do Brasil tem uma ligação muito forte com a marinha. É isso mesmo, professor? Elas se confundem, praticamente. Porque nós temos que entender que foi a marinha que viabilizou praticamente todos os processos, tanto de expansão como de manutenção dessas fronteiras desse país gigante, essa maior potência continental que nós temos hoje. A marinha do Brasil, para se ter uma ideia, é por onde as pessoas chegavam. Era pelo mar, não existiam estradas. Todo controle sanitário era feito pela marinha do Brasil. Todas as mercadorias chegavam e eram controladas pela marinha do Brasil. As defesas dessas cidades costeiras e que mantinham as fronteiras, tinha que segurar, era a costa. Porque era pela costa que chegavam os principais inimigos. Então, tudo isso está relacionado à marinha do Brasil. O capricho, o cuidado com cada obra, com as informações destinadas aos visitantes, com cada pedacinho da história, chama a nossa atenção. É a principal coleção do Império Brasileiro, fora do eixo Rio-São Paulo. Em cada sala, uma surpresa. Essa sala tem móveis manuelinos, típicos do Império Brasileiro. É chamada de Câmara do Almirante, o lugar onde o museu recebe convidados especiais, os visitantes mais notórios. E quando o sino toca, é porque uma autoridade vai falar. Não eu, o professor Július. Isso é um desafio que nós temos, trazer a população para esse espaço, porque o objetivo foi justamente devolver ao munícipe um espaço com uma identidade tão histórica como é o Forte Santa Bárbara. É um tombo da Marinha do Brasil, mas que está relacionado à história de Florianópolis e de Santa Catarina desde o século XVIII. Entre as muitas curiosidades do Museu Naval, uma preciosidade, o primeiro esboço do brasão da bandeira do Império. Talvez a peça mais importante do museu, que é o esboço do primeiro símbolo nacional. É o brasão imperial, um esboço aquarelado, feito pelas mãos de Debré e com os comentários de Dom Pedro I. Então, isso é de valor incalculável. São muitas peças que não teríamos como nós agregarmos um valor financeiro, monetário. O museu fica aberto de terça a sábado, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde e a entrada é gratuita. Terminamos nossa viagem no Centro Integrado de Cultura, o SIC, que abriga importantes museus, como o MIS, Museu da Imagem e do Som, e o MASC, Museu da Arte de Santa Catarina. Como você falou, o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, o Museu de Arte de Santa Catarina, a Sala Lindolf Bell, a Sala das Oficinas de Arte, todas essas oferecem exposições, sejam elas temporárias ou de acervo. e também temos uma sala de cinema, também temos oficinas, a Escolinha de Arte, uma série sempre de ações e atrações, todas convivendo nesse espaço. Desde a abertura, em 1982, até os dias de hoje, o SIC é uma usina de cultura, com seu teatro, cinema e museus abertos ao público. O Centro Integrado de Cultura, ele praticamente funciona 24 horas aqui, para propiciar montagens, desmontagens. Então, todos os dias aqui nós temos eventos acontecendo, ou estamos em montagem ou desmontagem de algum evento, diversos espaços que estão alocados aqui do Centro Integrado de Cultura, e cada um entrega aí atrações diferenciadas para a sociedade catarinense. E daí, já programou sua próxima visita? Reserva um tempinho na agenda, convida a família, os amigos, ou vai na carreira solo. Tem um museu em Floripa, te esperando. Legal demais, e quero reafirmar que o MIS, o MASC, o Museu Naval, que a gente assistiu na matéria, o Museu Vitor Meirelles ontem, todos com entrada gratuita, é só chegar. Ó, Polito, galera de casa, queria registrar aqui, que estive na noite de terça-feira, no quintal do Quinteto, evento que tanto comentei nas últimas semanas aqui no Jaé Mané. Os caras prometeram e entregaram, hein? Quinteto S.A. tocou três horas. Eles tocaram por três horas, Polito, muito samba. Essas imagens, fui eu mesmo que gravei pelo celular, só para mostrar para a galera de casa, né, um pouquinho da vibe da noite. Parabéns ao Quinteto S.A., os convidados pelo evento, e muito sucesso, é o que deseja o Jaé Mané para vocês. Há muito pouquinho som. Ó, que tal curtir um espetáculo de dança? Amanhã, a partir das oito horas da noite, no Teatro Pedro Ivo, o estúdio Alego Thierres vai apresentar a mostra de dança Aquários, da Espanha ao Palhaustoc. O espetáculo conta a história de uma jovem espanhola que viajou aqui para o litoral catarinense nos anos 70 para participar, para curtir, do primeiro festival de música pop da grande Florianópolis, o Palhaustoc, como foi carinhosamente apelidado. Aconteceu em outubro de 1974, e mais de 10 mil pessoas lotaram o estádio Renato Silveira, o estádio do Guarani, por três dias de muito som, muito rock. Ainda tem ingressos para quem quiser curtir esse espetáculo? É amanhã, então você pode acessar o simpla.com.br. Ó, vamos para as pistas de skate! A skatista de Santo Amaro da Imperatriz, Nicole Caetano, deu um show no Campeonato Sub-Brasileiro de Skate Amador. Ela ficou em quarto lugar e garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro, que vai rolar de 4 a 10 de dezembro em Santos, São Paulo. Além da vaga, Nicole se destacou como a melhor catarinense na categoria Feminino Iniciante Sub-17. Aliás, ela é a única atleta do estado que vai disputar essa categoria no Brasileiro Amador. Parabéns e boa sorte, Nicole! Ó, a gente termina dizendo que tem Ramone na área. Isso mesmo, o artista norte-americano Rich Ramone, que tocou com a lendária banda Ramones, se apresenta hoje em Florianópolis. Isso mesmo, tem Ramone na ilha. O Rich tocou bateria na clássica banda de 1983 até 1987 e gravou três discos. Além de baterista, ele é cantor também. O show vai ser na Célula Showcase, fica no bairro João Paulo. Apertura da casa, 7 horas da noite. Às 8 horas, sobe ao palco a banda Rotten Dix de Porto Alegre, que vai abrir o show. E às 9 horas da noite, tem Rich Ramone e banda Aumento Som. Para quem curte os Ramones, é a pedida do dia. Sensacional, valeu. Legal demais. Vamos para o intervalo com um pouquinho mais de música? Com certeza. Rich Ramone na tela do Balanço Geral. Tchau. 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 Tchau.